Fala pessoal, beleza? Tá aí gente, a PA 1800 que eu tenho aqui, tá? Eu vou dar uma turbinada nela Dar uma zerada, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a PA 400 Que agora aqui tá em uso, né? Sempre tá jogando duro aqui Eu já vendi o Power 40, já tá indo embora Esse é o transformador que eu vou usar Nessa PA 400, nessa PA 1800X Desculpe tá gente Eu vou dar uma incrementada, ele tem 50, 0, 50, 2500 VA Ok? Feito pela Toroide do Brasil Eu vou abrir aqui agora o amplificador pra vocês dão uma olhada Dar um passo a passo do que vai ser feito Pra que vocês possam aí acompanhar Mais esse amplificador aí, que vai estar em breve aí Jogando duro aí Aí pessoal, agora vamos ver como tá a PA 1800X, né? Vamos ver como ela tá por dentro Saber o que a gente vai... Como a gente vai fazer essa revitalização desse amplificador Esse amplificador, gente, é meu Eu vou deixar ele ponto de bala Deixar ele com uma boa potência aqui na saída Vou calcular o número de transistores que eu vou usar ainda Baseado aqui nesse transformador Pra que eu tenha um aproveitamento do transformador E vamos abrir aqui a PA, né? Você vê que tá bem... Jujadinha Tá guardada aí um tempão, quase não uso ela Aliás, eu não uso ela E... A gente tá aqui sempre Buscando novos temas aí pros nossos vídeos Lembrando, gente, que o... O PA 3000 da Aiko não tá esquecido não, tá? Eu tô só aguardando chegar algumas peças Que não chegaram Assim que chegar eu vou dar a conclusão Aquele belíssimo amplificador, tá? Lembrando que a gente vai colocar o QO 2Q80 nele Limitar a potência com 20W Que é a potência que o transformador consegue botar pra fora E você vai acompanhar o desfecho aí do amplificador, tá? As modificações que eu vou fazer nessa potência aí Vão ser grandes Vou tirar esse transformadorzinho pequeno Colocar esse carinha aqui, tá? Já tá com... Devido a idade, tá com... Esse zumbido aí, é baixa isolação Normalmente... Natural no amplificador Nunca foi mexido Nunca foi feito recap, nem nada Os transistores de saída ainda são aqueles verdes, né? Verde e preto Tá funcionando? Tá aí Ok Desligar aqui Vou modificar A fonte Vou botar uma fonte Mais forte Com capacitores maior E vou também Mexer no canal aqui Vou seguir as dicas aí Do nosso amigo Renato da RMS Que tem uma experiência Muito grande com esses amplificadores Você vê que... Tudo funcionando aqui, tá? Tirar aqui Desconectar Pra gente não ficar... A gente fazer a... Passo a passo desse amplificador Vou desmontar Vou botar um... Fazer uma placa pra ele Sob medida Pra aproveitar os encaixes A fixação E utilizando um transformador somente aqui De 2500 VA Então vamos que vamos, pessoal Aqui é o nosso amplificador Que que eu vou fazer nele Vou desmontar Todos... Todas essas placas Limpar Fazer uma limpeza geral Depois eu vou Fazer uma fonte Mais parruda Vou colocar a ponte De retificadoras Vou botar duas pontes Vou botar dessa aqui Duas pontes de 50 amperes Duas pontes Uma pra cada lado Ok Vamos colocar Quatro capacitores aqui De 22.000 por 100 O amplificador Tá todo funcionando, gente Tá todo Tranquilo Nunca foi feito um recap Nada de manutenção A placa é original mesmo, tá? Nunca foi mexida Nenhum técnico ainda aqui Mexeu na potência Ok? Tá chamada toda Tá com um barulho já De Baixa isolação Vai ser resolvido aqui Botar o nosso amigo O que mais é que vai ser feito? Vai ser feita uma placa nova Uma placa acertadora nova Vou usar a placa Que eu tô desenvolvendo aqui Por Renato RMS Vou aproveitar Pegar umas dicas com ele Que ele tem bastante Experiências aqui Na Na signo, né? E toda a potência lá Que ele Que ele mete a mão lá Só dá Coisa boa, né? Essa Tem Pra ligar em ponte Em bridge, né? A Amplificador tá Tá novo E é isso aí, pessoal Que a gente sempre Trabalhando, né? Jogando duro E aqui, meu amigo O Nico fala que É dureza trabalho É dureza pra quem é mole, né? Pra quem já tá Acostumado aí Com a Lida É fácil, fácil Sopa no mel Como diz nosso amigo Renato RMS É mamão com açúcar, né? Tá aí, Renato Aí, ó Você conhecei a potência Que eu tenho Vou Durbinar ela Não vai ficar igual a sua Mas Vai ficar parecida Mostrar pra vocês aqui, gente Também O transformador Que a gente tá enrolando Tá vendo aí? Faz a parte de bobinamento Vocês já viram Faz o cálculo das bobinas Essa é a maquininha aqui, né? Conta as voltas Transformadores já prontos Aqui falta só dar acabamento Pra fazer a montagem Transformador aqui Esse aqui é de 45 0,45 por 10 amperes Aqui ainda falta botar Os fios, né? Fazer a A montagem dele Depois os testes Fica Dá um couro nele Pra ver se ele tá Tá ok Utiliza fio De boa qualidade Esse fio de cobre, tá, gente? Pra não ter Erro, tá? E não ter surpresas, tá? É isso aí Também recebi umas menininhas aqui Vou mostrar pra vocês Já pra entrar na área de Alta potência Vou pegar aqui o estilete Pra mostrar pra vocês Comprei esses dois alto-falantes Aqui pra fazer teste Vamos ver pra vocês Vamos lá Opa! Aqui, ó Comprei esse Tube Doze polegadas Seiscentos watts RMS É da Thor Não sei que é um fabricante Nesse da Thor É... É Thor, né? Thor é Thor Então, acabou Vou pegar o estilete aqui Pra vocês dão uma olhada É um estilete zero, tá, gente? Estilete de Quatro ohms Beleza Aqui pra fazer uma caixinha Pra dar pau na máquina E é isso aí, pessoal A gente sempre buscando aí Novidades para vocês Nossa PA400 aqui Funcionando sem bala Tá ligado aqui A gente sempre ouvindo uma musiquinha Beleza? É isso aí, pessoal Muito obrigado aí pelas visualizações Fiquem com Deus E até a próxima, gente!